O novo treinador do Vasco, de 42 anos, começou apenas este ano sua carreira fora do gramado e tem dois clubes no currículo, Ituano e Atlético Paranaense. Duriva contou com total confiança do presidente vascaíno. O Vasco vai jogar para frente. Ele arma o time da maneira como ele quiser, desde que o Vasco jogue para frente. Duriva foi campeão paulista em 2014, com forte esquema defensivo com apenas 11 gols sofridos. O novo treinador pretende aproveitar o conhecimento que tem de jogadores do futebol paulista para tentar reforçar o Vasco nessa nova etapa. É maravilhoso que a torcida tenha me abraçado dessa maneira. E a minha resposta vai ser com muita seriedade, com um trabalho com muita determinação para vencer, para poder vencer, ganhar títulos, enfim, colocar o Vasco sempre nos lugares de destaque que ele merece. Duriva foi presenciado com uma camisa personalizada da Comissão Técnica Vascaína por Eurico. Em meio à coletiva, Duriva passou confiança diante do novo desafio na carreira. Nada melhor do que um clube com essa tradição. E eu estou muito feliz de poder dar esse passo, é só o início, mas eu estou muito confiante. Obrigado. Obrigado.